Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui fazer um vídeo rapidinho, vocês viram esse vídeo mas antes disso eu quero informar que no meu site todos os produtos estão com valores promocionais e valores reduzidos, tanto DVDs quanto esboço, como os cursos também de hebraico, curso de grego e o vídeo que você verá é um vídeo que eu estou terminando o curso de exegese do Novo Testamento então vai ser em média de 3 DVDs, conteúdo muito bom, conteúdo massa e para você adquirir você então no meu site www.professorfabiosabino.com.br e não se esqueça de curtir minha fanpage no Facebook não se esqueça de se inscrever no meu canal do Youtube para você receber as devidas informações e atualizações tá certo? Então fique com o vídeo, um abraço, até mais e tchau tchau conhecido pela Constante Alas, século IV, escrito em couro de velhino, tendo 31 por 33 há quatro colunas e 48 linhas por coluna, tinta é marrom pálida tem ambos os testamentos, tá? tanto o Novo contém, o Novo Testamento contém os quatro evangélicos Atos, Epístolas Gerais, Epístolas Paulinas, Hebreus, Apocalipse a Epístola de Barnabé, vamos ficar aqui, você tem que entender, e o Pastor de Ermas agora vem a pergunta olha que glória, que maravilha é isso aí vem a pergunta aí nós temos o Códice Sinaítico completo século IV de onde originou-se e vieram as famosas traduções certo? então as traduções vieram dos Códices Sinaítico e Vaticano aí nesse Códice Sinaítico contém o Antigo e o Novo Testamento aí se vê também nesse Códice que ele atestava a Epístola de Barnabé e também a Carta do Pastor de Ermas isso é estar no Códice para estar no Códice as pessoas chamam isso da regra do famoso cano, ah, caninização tá? então nós sempre tem, bonito, ok então, Códice completo aí vem a pergunta cadê esses dois índios aí na sua vida? cadê? ah, só foi considerado apófilo ah, tá, por quem? por quem? se foi considerado apófilo o que ele está fazendo no Códice? de onde vêm as traduções? e aí? está no Códice não foi preservado? não é inerrante? não foi inspirado? mas está no Códice porque não está nas Bíblias de hoje? alguém pode me explicar? por que não? está no Códice? fechadinho, bonitinho está aí mas na Bíblia não tem isso não é bom só uma pergunta que eu vos faço não é só fazer?